E aí, como é que tá? Tá na metade do caminho ainda, né moça? Não, é porque eu não tava a comer mais. Eu não gostei dessa ao raldo. Ah, tá. Não, mas você tava com tanta felicidade pra comer? Porque eu não tinha experimentado ao raldo. Deixou praticamente mais da metade, moça. Que pena, né? Eu comi a sorfígia e o pão de carro. A brandinha comeu tudo. Só deixou as cebolas. A brandinha tá pra acostumar. Bom dia, moça. Bom dia. Você tá comendo em um lugar diferente hoje, moça? Como é que é o nome desse estabelecimento? Então... Você tá com companhia hoje também, moça? Gente, essa é minha filha, Brenda. Alguns conhecem, mas não. Então, hoje eu inventei de tomar café fora. E eu falei com o Brenda. Brenda, eu vou no restaurante tomar café. Aí, Brenda, por que você vai no restaurante tomar café? No restaurante é mole. Eu quero ver você ir onde o povo fica. Aí eu fui e falei com o Brenda. Tá aí, vamos fazer algo diferente. Eu tô aqui, gente. No mercado. Isso se chama mercado. É como se fosse a rua da feira. Sim, mas... E esse estabelecimento aqui, como que se chama, moça? Não é esse estabelecimento. Não é esse estabelecimento. Esse estabelecimento se chama Morqueiro. E por que que é esse nome? É porque muita gente... Não, não é por isso. É porque é muita gente que fica aqui. É como se fosse uma... Umas moscas, entende? É por isso. Entendi. É por causa das pessoas, né? Ah, tá. E esse prato que você tá comendo hoje aqui, o que que você tá comendo? É um prato típico também do Panamá? É típico. Bom, não acredito que seja típico não, mas é porque eles tomam um café aqui. E eles tomam um café, é assim, gente. É comida, é quase como se fosse uma comida. Por quê? Porque aqui, como as pessoas são muito do interior, e muitos aqui moram no campo, e eles têm que tomar esse café, assim, bem abastecido, que é pra ficar até o horário de almoço, uma espera, ou talvez até fácil, e sem ter que almoçar, entendeu? Então eu já peguei esse hábito. Quando eu amanheço em casa e tomo café, eu digo, epa, namé. E quanto que custou esses pratinhos, esse café da mãe? Então, esses dois pratos aqui custaram 7 dólares e 25 centavos. Deixa eu falar com vocês isso aqui. Isso aqui se chama oraldre. Eu amo isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma massa de farinha de trigo frita, né, Brenda? Uma massa de farinha de trigo frita. E isso se chama tortilha de milho frita. E carne, gente. Ou vocês perdem carne, ou vocês perdem fígado. Essa carne aqui tá bem dura. Tá bem o quê, moça? Não fala mal não, moça. Porque você tem uma defensora ali ferrenha. Todo dia bate ponto aqui, ó. Não, não tá, não tá, não tá, não tá. Todo dia, Brenda, todo dia. Todo dia bate ponto aqui quando sai da escola. Não vai falar mal não. E, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. O meu esposo não quis comer. E depois eu que sou a fresca. Olha isso. Eu perguntei, quer marido? Não. Eu não vou comer aqui, não. Quem diria você tá comendo aqui? Olha isso, gente. Que bom que eu mudei. Né? Seu marido é muito fresco, gente. Meu Deus do céu. Ainda mais é porque ele viu o nego limpando o nariz ali com a mão. Mas tudo bem. Isso é coisa normal. O que acontece? É... Acho que não precisa nem perguntar nada de dólar. Porque isso aqui não é muito caro, não, né, moça? Acho que com o dinheiro que eu ganho mesmo aqui como freelancer, eu já consigo pagar, né? Mas, mesmo assim... É como isso aqui é mercado. É como se fosse comida de rua, né? É barato, gente. É barato. Mas eu falei com... Fica com o mano. Eu falei com o mano e ganhei no tempo pra nós tomar café. Ela falou, restaurante é mole. É, mas... Você tem que ir lá na multidão, né? Mas, moça, é... R$3,50, R$3,50 pra um café da manhã não é muito barato, não, né, moça? Convém a ambos. Eu não achei muito barato. Ah, é por causa da carne. Essa carne hiper macia, né, moça? Também na polô que dólar. Tá, tá ótimo, então. Mas, mesmo assim, se eu quiser ganhar dólar, o que eu faço, moça? Pra poder comer esse café da manhã super saboroso no mosqueiro. Então, cliquem aqui no link da descrição que vocês vão saber. Tá bom, então, moça. Muito obrigado, tá? De nada. Deixa um like. Eu consigo meu café. Deixa um like, tia. Yeah. Yeah. Okay. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti